Desejo a todas as mães que estão nos assistindo um feliz e abençoado dia das mães a todas. Que Deus abençoe cada uma de nós. Que o abração do Pedro Antônio, que o abração do Vitor Leonardo. Viva todas as mamães! Viva! Beijo mamães! Olá pessoal! Hoje é um dia muito especial. É o dia das mães! É isso aí! Nós queremos fazer uma linda menagem cantando a canção Obrigado Mãe. Em especial a nossa mãe Juliana e a todas as mães. E também a mãe de Jesus, Mãe. Vamos lá Vitor! Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito lá, e não quer ser soltivo e tão especial. Não importa como ela é, e nem importa que eu te vejo, não importa a cor nem a rede, não importa é que todo mundo vem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de rir, e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que ama, é aquela que ama, que chama de filho, que pega da mão e te ensina a amar. Te deitar no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu te dar Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter cuidado, amiga Mãe é aquela que cheira É aquela que ama É aquela que canta a canção divina E que no abraço passa o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de frio Que pega na mão e te ensinada Te deita no copo e ensina a amar Mãe é aquela que eu te amo Qualquer coisa que eu te dar Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mais uma vez Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Feliz dia das mães Feliz dia das mães Muito obrigado, meus apontes Amo vocês Muito obrigado, mãe Muito obrigado por tudo que a senhora fez Eu sou o Vitor Leonardo Beijo Viva todas as mamães Viva! Beijo, mamães! Delife de fit Até a próxima Beijo, mamães! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto